Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Então estamos iniciando agora mais um Eu acredito podcast E você que já está nos acompanhando Através do nosso canal no YouTube Você é bem vindo Você pode nos ajudar fortalecendo O nosso trabalho fazendo entender A essa plataforma Que o nosso conteúdo é relevante Já deixando o seu like Compartilhando pra todos os seus grupos Em suas redes sociais O nosso bate-papo hoje É mais um bate-papo na mesa Especial Que produz edificação Produz conhecimento Produz despertamento espiritual E hoje pra me ajudar Aqui nesse podcast Eu estou com uma amiga A missionária Sara Salles Sara, seja bem vinda Obrigada pastor Fábio É uma alegria estar com você aqui Nessa noite Participando desse programa Que a gente assiste de casa E hoje tem a alegria de estar aqui Do outro lado da câmera Junto com você Obrigada pelo convite Maravilha Um prazer receber aqui hoje Pra me ajudar Porque o casal Que nós temos como convidado Aqui hoje Eu preciso de fato De reforço Para me ajudar A entrevistá-los Eu estou aqui Com o pastor Eliel Gabi E nós estamos ao vivo Ele já teve Uma crise alérgica Já denunciei Mas esse é o nosso pastor O pastor Eliel Gabi É uma alegria poder recebê-lo Seja bem vinda Ao Eu Acredito Podcast Meu amigo Fábio Que alegria poder estar aqui Nessa noite Que eu não tenho a menor dúvida Que será mais uma vez especial Eu conheci este podcast Há pouco tempo E no pouco tempo Que eu tenho acompanhado Junto com a Andrea Lá em casa A gente já tem se enriquecido Com os conteúdos Com as mensagens Que são compartilhadas aqui E eu espero Que de alguma forma Ao compartilhar A nossa experiência Um pouquinho Da nossa história E dos nossos desafios A gente possa levar Uma mensagem De alegria E de esperança Pra quem Nos acompanha Nessa noite Não tenho dúvida Alguma a respeito Disso Que muitas pessoas Serão alcançadas Agora Ao vivo E consequentemente Depois através Dos cortes Dos shorts Dos rios E dos vídeos Que nós faremos aí Divulgando o nosso trabalho E o pastor Leão Está sozinho Ele está aqui Com a reverenda Andrea Gabi É o senhor e a senhora Gabi Andrea Seja bem vinda Muito obrigada Um prazer enorme Estar aqui com vocês Vocês são amados nossos E hoje poder estar aqui De frente com vocês Muito melhor Seria interessante Eu estar de frente Com o Gabi Mas hoje está diferente Com o Gabi Hoje os Gabis Estão de frente Com o Fábio E com a Sara E nós não estamos sozinhos Tem aqui no nosso estúdio Hoje A minha esposa Está ali Toda gata Maravilhosa A minha filha Está por aqui também E está aqui A nossa produção O Léo Dao Negro Que nos ajuda No jogo de câmera E sempre Tem sido um apoiador Do nosso trabalho Né Léo Bração Léo Cadê o sorriso Jesus está libertando Léo aos poucos De um partido político Qual será Qual será Nem fale Mas estou aqui Com o pastor Eliel E a pastora Andréia Gabi E a nossa temática É experiências E este é o nosso propósito Despertar-nos espiritualmente Através das experiências Do nosso convidado Muita gente conhece O pastor Eliel De fato Como pastor Filho do pastor Wagner Gabi Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Curitiba Que tem um currículo Admirável Pastor Eliel É teólogo Professor de teologia Na faculdade de cristã De Curitiba Professor Na academia De pregadores Que é um curso De stream Que tem alcançado Centenas Quase centenas De milhares de pessoas No Brasil E fora do Brasil Pastor Eliel também Dá palestras De diversas disciplinas Bíblicas E hoje É o nosso convidado Em estar aqui Só que nós queremos conhecer O Eliel O Eliel Gabi Quem é o Eliel Sabe Fábio Todas as vezes Que me fazem Essa pergunta Ou todas as vezes Que eu participo De um momento Muito parecido Com esse É protocolar É de praxe A gente enviar O que a gente chama De Deixa eu tossir Tudo que eu tenho Para tossir Fique à vontade Não vou mais tossir No programa Prometo A gente manda O que a gente chama De um mini currículo São algumas frases Que de alguma forma Não mostram Quem você é Mostram Alguns cursos Algumas capacitações Ou habilitações Que você fez Então eu sempre digo Que este mini currículo Que me acompanha Onde eu vou Não traduz exatamente Quem eu sou Então é É muito importante Um momento como esse A gente poder compartilhar Com quem nos assiste Quem de fato A gente é Eu sou uma pessoa Como qualquer outra pessoa Não tenho Nenhuma diferença Nenhuma distinção Nenhuma importância A mais ou a menos Me considero um ser humano E privilegiado Por ter nascido Em um lar cristão E não ter tido A experiência De estar no mundo Desde os meus primeiros Passos de vida Fui instruído Pelos meus pais Nos caminhos do Senhor E todo o meu desenvolvimento Humano Psicológico Educacional Bíblico Teológico Se desenvolveram Dentro de um ambiente cristão E me sinto Como disse Presenteado por Deus Por toda essa trajetória De vida Que o Senhor tem me dado Hoje estou com 45 anos de idade E me considero Satisfeito Pleno Com tudo que já vivi Com tudo o que Deus já me deu Perfeito Pastor Eliel E é interessante As pessoas Conhecerem O Eliel Por trás dos currículos Da função exercida Às vezes As pessoas As pessoas só conhecem Os gabaritos Os canudos E de fato Não conhecem a pessoa O ser humano Eu estou aqui falando Com o ser humano Por mais que a sua beleza Parece de um Deus grego Confirmo Parece um Deus grego Mas é um ser humano É gente da gente Tem sempre a minha admiração Sempre me tratou com carinho É uma pessoa super amável Mas Esse Eliel Que muitos desconhecem Nasceu em um lar cristão Como é que foi Nascer e crescer Em um lar cristão Nascer em um lar cristão Não é uma garantia De Salvação Eu sempre digo Fábio Nas minhas pregações Que o meu sobrenome Não me coloca no céu A minha história Por mais bonita Que seja uma história Ela não te coloca no céu Ou você tem uma experiência Com Deus E vive de fato Aquela experiência Ou você não chegará No céu Então nascer em um lar cristão Significa você nascer protegido Protegido de ideologias Filosofias Comportamentos Não cristãos E não necessariamente Isso Seja uma vantagem Porque Sempre que eu converso Com alguém Que não nasceu Em um lar cristão Mas que teve a experiência De aceitar Jesus Posteriormente Parece que a experiência Que ele teve com Deus É muito maior Do que a gente Que nasceu Num lar cristão Me parece Dentro de todas as pessoas Que eu conheço Que eu converso Sobre esse assunto Que a profundidade Do relacionamento Foi muito melhor Mas por que Que eu me considero Privilegiado E presenteado Por Deus Porque o O espaço Encurtou O tempo Que eu poderia ter perdido Fora dos caminhos Do Senhor Eles foram encurtados E isso me permitiu Desde muito cedo Estar na casa de Deus O que é estar na casa de Deus Para mim O que significa isso Participar dos cultos Toda semana Todo final de semana Não É participar Daquela mensagem Que eu Era ensinado Dentro de casa E tinha a confirmação Dentro da igreja No meu dia a dia Por isso que eu me sinto Privilegiado por Deus Presenteado por Deus Por ter nascido Nesse ambiente Que maravilha Pastor Eliel Tem muita gente Que chega a dizer Que aquele que Nasceu e cresceu Em um lar cristão Não tem testemunho Para contar Porque para muitas pessoas Testemunho para contar É dizer que foi Ex-assaltante Ex-criminoso Ex-travesti Bom Deixa eu sair Ainda estou meio informal Que eu estou chegando Não, mas Eu tinha um amigo Eu tinha um amigo Que ele dizia assim Logo que a gente começou A pregar A gente era adolescente E tal Ele dizia Poxa Eliel A gente não era ex-nada A gente tinha que fazer Alguma coisa Alguma barbaridade Assim Para depois a gente dizer Que a gente era ex Daí ele dizia assim Poxa A gente podia chamar a polícia Fazer um negócio bem doido Para o nosso nome aparecer Assim no jornal E daí Daqui a três meses A gente apareceu Nós somos aqueles Que apareceram Nas colunas policiais Da cidade E vamos transformar As pessoas ainda tem Essa visão De que sereis Alguma coisa Vai projetá-las Ou vai dar a elas Alguma importância Que a gente não precisa Estou dando ideia Para ninguém não Mas eu penso Que é magnífico De fato Ter um testemunho De uma pessoa Que veio de uma vida perversa Do mundão mesmo E evidencia O poder transformador De Cristo Mas acredito também Que o testemunho De dizer Nasci crente Cresci crente Estou crente E vou pro céu crente E Fábio Interessante parafrasear isso Porque de todas essas pessoas Que contam Esse testemunho de ex Eles sempre vão dizer Eu conto o testemunho Para o reglório No nome do Senhor Mas quem dera Eu tivesse nascido Num lar evangélico Todos Entendeu? Existe essa tristeza Vamos dizer assim Por não ter sido criado Num berço cristão Por ter passado Por tudo que passou No mundo Pelas desilusões Pelas coisas erradas Que eles fizeram É lógico Glória a Deus Deus transforma Deus muda Mas eu como também Que aceitei Jesus Com 13 anos Não nasci num lar cristão Hoje Invejo de uma forma positiva Alguém que como O pastor Eliel Nasceu E cresceu Num lar evangélico Quem dera Isso tivesse acontecido comigo Sim, sim Que maravilha Ainda pegando o gancho Aqui do O pastor Eliel Disse sobre Sereis E pra mim Pode chamar ele de amor Amore A gente se chama de amor Então Ele dizendo isso Eu lembro que quando Eu era criança Nasci no lar evangélico Também Eu achava lindos Testemunhos Com aquele 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 vocabulário Crentês De Quando eu estava No lamassal Do pecado Eu não queria falar assim Nossa, um dia eu quero pegar o microfone E falar Quando eu estive no lamassal Do pecado Mas nem imaginava O que que era E não conseguiu Esse testemunho Ainda bem Graças a Deus Graças Não que a gente Não tenha Passado Por desafios Nascer no lar cristão É uma luta Tão grande Quanto Das pessoas Que se convertem depois Sim Porque diariamente Você é tentado Você sofre Sofre As 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 lutas De um jovem Normal De uma jovem Normal Então isso não quer dizer Nos deixa também imune De querer Ou até mesmo Desejar As coisas do mundo Daquela curiosidade De saber Como que é lá Tem esses desafios Dos jovens Dos jovens Ou daquelas pessoas Que nasceram no berço cristão Que não provaram do mundo Aí como você falou Eu queria falar Do lamassal Do pecado O que é o lamassal? Vou lá no lamassal Vou lá me sujar na lama Mas ela é tão bonito Falando É verdade Essa expressão Sempre foi usada Agora deu uma diminuída Hoje tem mais Existem algumas expressões Nessa Vocabulário crentês Nessa linguagem crentês Lamassal A gente tem até uma experiência Interessante Com uma professora Conversando comigo Por que que eu faltei Numa aula Eu estava enfermo Ela parou assim O que que é enfermo? É crentês É crentês É crentês E pentecostal ainda Hoje está tão comum A parte gospel Virou até moda Até chique ser gospel Que eu vejo assim No meio em que eu convivo Eu não sei se é pela convivência As pessoas começam a pegar O nosso linguajar Tem meninas que eu chego Em determinados lugares De parcerias minhas Que não tem nada a ver Com igreja Mas ela olha pra mim E fala Misericórdia André Ah é verdade A linguagem Você vê gente Que é ímpio Tá repreendida Em nome de Jesus Aleluia É porque isso Isso já Antigamente não Antigamente isso era coisa Só nossa Hoje não Hoje eles já estão Já está entrando na moda É entrou na moda Até a nossa linguajar Você pega por exemplo Um fenômeno agora Da internet o Luva de Pedreiro Ele fala Receba Eu acho que ele ouviu Algum pregador pentecostal Eu também acho Poxa Até legal Ele vai voltar a pesquisar Você não é um crente Pode ter que falar Eu acho que é católico Porque ele fala Receba Em nome do pai e do filho Ele fala assim Ele é Bahia É Bahia Ele fala Eu sou insujável Muito legal Legal Ô pastor Mas Serve para os dois Até essa pergunta aí Nasceu lá cristão Filho de pastor Mas foi tentado A ir para o mundo Conhecer Eu sou tentado A ir para o mundo Todo dia Eu penso que a vida cristã É uma vida marcada Pela tentação Em todos os dias E a gente tem Eu até me preocupo Um pouco Porque às vezes A gente limita Essa tentação A nossa faixa etária Como adolescente Como jovem Parece que a maior pressão A gente já nasce Com essa predisposição Que nós somos tentados Mais na nossa adolescência E na nossa juventude É claro que a maturidade Ela te leva A enxergar A ver coisas Que a sua imaturidade Não via Mas eu penso que a tentação Ela é presente Em todos os momentos E à medida que a gente Vai se tornando maduro Em idade A tentação Ela se apresenta De uma forma diferente Mas voltando aqui A minha experiência Particular Pessoal Sempre fui tentado E confesso que Muitas vezes Tive esse desejo Do que a nossa missionária Aqui estava falando De conhecer Aquilo que era proibido Parece que aquilo Que é proibido Gera em você Uma curiosidade Absurda Intensa Quem nasceu Num lar cristão Nunca experimentou Vamos falar aqui De jovens e adolescentes Uma balada Uma festa Bebida alcoólica Drogas Enfim Tantas coisas Que são colocadas E fui tentado E fui tentado Muitas vezes Para que eu Não colocasse o meu pé Filme Que você vê Peguei o carro E saí com os amigos E eu saí Aquele dia Com roupa de igreja Porque meu pai Me perguntou Você vai pra onde? Não, nós vamos Pra uma vigília Já era de noite E tal E eu levei Uma muda de roupa E me troquei Porque fui sair Com os amigos Nós fomos sair Nós fomos numa Eu morava em Brasília A gente foi num lugar Onde tinham ali Vários barzinhos Um ponte Um ponte Da cidade E fomos Logo que eu cheguei Naquele lugar Eu já me senti estranho Não sabia se eu cruzava O braço Se eu colocava Dentro do bolso Não sabia o que fazer Aí eu falei Para meus amigos Gente, eu não vou ficar aqui Eu vou voltar E eles ficaram muito bravos Comigo, sabe? Poxa, a gente saiu Toda essa logística Para chegar aqui E agora? E voltei Quando eu voltei Que eu cheguei em casa Eu abri a porta Minha mãe estava de joelho Na sala E eu tinha esquecido De trocar a minha roupa Porque eu tinha saído Com roupa de crente Tirei a roupa de crente E quando eu voltei Correndo para casa Esqueci de pôr a roupa De crente de novo Daí meu pai falou Cadê a sua roupa? Você não foi para a igreja? Aí eu contei para ele O que tinha acontecido E ele me disse assim Desde a hora que você saiu Eu e tua mãe A gente está de joelho Dobrado aqui na sala Orando por você Porque a gente sabia Que você não estava Indo no lugar Onde Deus estava Meu Deus E que poderia ser O seu último dia de vida De existência aqui na terra E nós estamos orando E Deus te trouxe Para dentro de casa De novo Meu Deus Coisa linda Então Deus ouve As orações dos pais Muito Que clamam pelos filhos Essa é uma experiência Do pastor Eliel Mas tem tantos pais Que podem nos acompanhar Neste momento Que estão orando Pelos seus filhos E os seus filhos Estão na balada Nas noitadas E as vezes Por não verem De imediatos resultados Acaba questionando Será que Deus Está me ouvindo mesmo Vale muito A oração De uma mãe Tem um livro O poder de uma mãe Que ora Se não me falha a memória Vale a pena Se tiver um pai Uma mãe Nos ouvindo aqui Neste momento Nunca Desista De orar Por mais impossível Que possa aparecer Uma situação Eu acredito Na oração Eu acredito também Pastor Falando sobre tentações Do mundo O senhor disse Que ainda é tentado Todos os dias O segredo Para vencer as tentações As vezes eu vejo Alguns pregadores Falando de tentação Como se fosse uma coisa Muito simples Banal Se banalizou Uma das estratégias Do diabo É te tentar Justamente Naquilo que você É mais sensível E talvez um absurdo Uma aberração Que seja Como diz o próprio nome Absurda Para mim Não seja absurda Para alguém Então a gente é Tentado Na nossa sensibilidade Naquela tendência Que a gente tem De achar Que aquilo Não é tão pecado Assim Deixa eu me lembrar Que exatamente Minha esposa Está me olhando Quero ver O que ele vai falar Agora Onde que eu me sinto Mais tentado Onde que eu me sinto Mais tentado Bufi os tambores Agora Sabe Eu não tenho problema De falar Sobre esse assunto Uma das áreas Que eu me sinto Mais tentado Por Satanás É na questão Da fé Sabe De desacreditar Em eventos E situações Sobrenaturais A razão Ela pode ser Uma grande armadilha Na minha vida E na minha história Então não são poucas As vezes Que eu me encontro Questionando Questões de fé Mas isso é por conta Dos estudos Que o senhor Fez? Eu estava até pensando Fábio Qual é a origem disso Mas eu vou Deixa eu ser bem direto Aqui Eu tive alguns desafios De vida Que enfrentei Recentemente Que eu busquei Muito em Deus Uma resposta E não tive Essa resposta Aparente Explícita Como a gente diz A gente tem dificuldade De entender Que Deus está falando Conosco Em todos os momentos Em todos os lugares Mas sendo bem objetivo Acho que as pessoas Estão me ouvindo Estão entendendo Esse pastor aí Não tem fé Não, não é isso Estou falando Que eu sou tentado Nessa área Você dobra o seu joelho Você faz uma oração Você clama E você não tem Uma resposta O inimigo entra Nessa brecha Nessa sensibilidade E coloca em prova A sua fé Quer ver uma outra questão Que eu sou tentado E não tenho problema De falar com isso Sobre isso A questão Do meu culto Prestado na igreja A comunhão Que eu desenvolvo Com os meus irmãos E a pandemia Mostrou muito isso Quando passou a pandemia Que a gente achou Que a igreja Ia voltar poderosa Triunfante A gente percebeu Que esse desânimo Bateu até na gente É verdade Estava em cima dos púlpitos Ensinando o povo Motivando o povo E Essa preguiça espiritual Essa preguiça espiritual Às vezes ela me pega Às vezes ela me pega E você coloca na balança Poxa, eu vou pra igreja hoje Ou eu vou ficar em casa mesmo Deitado, dormindo, descansando Já fui a vida toda pra igreja A tentação não necessariamente É o diabo falar Não, Eliel, vai lá e Toma uma garrafa de cerveja Ele sabe que eu não gosto de cerveja Ele sabe que eu não tenho Nenhum tipo de afinidade Com qualquer tipo de bebida alcoólica Então ele não vai me atacar aí Sim Ah, vai me tentar no adultério Na infidelidade Ele sabe que ele não vai me pegar aí Mas ele sabe que ele vai me pegar No questionamento da fé E é aqui que eu preciso estar alerta Eu não sei qual é o pecado que você tem A sensibilidade que você tem Mas é aí que ele vai tocar Uau O reverendo Billy Graham Ele dizia que Existem três forças capazes De derrubar e tentar o homem Poder Dinheiro E sexo Só que ele disse Que não era tentado Por nenhum dessas Nenhuma dessas três forças Mas a maior tentação Da vida dele Era ser tentado A viver um dia sem orar Não, aí se a gente for entrar nesse caminho Nós já vamos ter que começar a pedir perdão Principalmente a gente que é pregador É, com certeza A gente só lê a Bíblia pra fazer esboço É A gente só lê a Bíblia em passagens polêmicas E a gente não lê a Bíblia por prazer O mesmo acontece com a oração Ah, porque eu orei três dias pra pregar Orou só pra pregar Nunca orou por prazer de orar E isso depende do evento também, né? E depende Se for pequenininho a gente nem ora Né? É misericórdia É confissões aqui no Eu Acredito Podcast Mudou, não é experiência É confissões Não, mas nós somos tentados a de fato A não orar, né? Somos tentados Não é verdade? Em todas as áreas E Andréia, no teu caso, né? Você também nasceu em bênção evangélico Como você falou Cresceu, né? E primeiro eu queria saber Como é que foi a tua conversão Vamos dizer assim Cresceu, nasceu, né? As pessoas terminam de dizer assim Filhinho de peixe, peixe é, né? Filho de crente é crente Mas a gente sabe que tem um momento Que a gente Olha, foi esse dia Que eu fiz um propósito com Deus Mesmo sendo crente De ser fiel a Ele Então, é bem interessante isso Porque realmente a gente acha Que nascer como crente Ir na igreja com o pai, com a mãe Participar das escolas dominicais Participar de classes Desde a primeira Até a juventude, adulto É o suficiente E não é A gente sabe que não é A conversão é algo muito mais forte Muito mais impactante E no meu caso Eu nunca tive muitas chances Na minha adolescência De me afastar do Senhor Porque por mais que vinha A frieza espiritual Por mais que acontecesse eventos Que tentasse afastar do Senhor Eu tinha um peso muito forte De ter três irmãos homens Nós éramos seis Três mulheres Três homens De três irmãos homens Que eram bem mais velhos E o meu pai Os três eram desviados E meu pai também E eu via Eu via nitidamente A minha mãe sempre trouxe Esse temor no nosso coração De vê-los caminhando Rumo ao inferno E isso eu tinha No auge das minhas friezas Para orar Minha mãe sempre nos ensinou Círculo de oração Oração em casa Nunca deixou deitar Nem que estivesse morrendo De sono Sem joelhar Para orar Para dormir E lembro que Sempre que eu ia orar Seca, seca Sem nenhum motivo Sem saber como começar Eu lembrava do meu pai Dos meus três irmãos Caminhando para o inferno E sentia como responsabilidade De orar E vinha as lágrimas Vinha o desejo Isso ainda não era minha conversão Mas era um motivo Que me impulsionava E minha mãe sempre Sempre ensinou Que a questão Da vida eterna Ela nunca ficou Muito focada Em falar daqui E ser abençoada aqui Como é hoje Mas sempre tive Muito temor Da vinda de Jesus A gente não queria errar Porque tinha medo Então ela era referência Se ela está aqui É porque Jesus não veio ainda Aquela coisa Mas eu lembro que Com 14 anos de idade Eu do nada Foi a primeira vez Eu ganhei meu carro No interior de Goiás Então eu pude ganhar Eu podia dirigir Porque eles não pegavam No pé A questão de Todo mundo conhecia meu pai Então deixava eu mandar Você não foi fratura Então Não, sem Não, deixaram Eu como uma boa Estrutora de autoescola Já ia Mas deixaram Quando vinha uma blitz Falava assim Oh André Vai guardar o carro Porque tem uma blitz Mas eu lembro Que com todo Naquele período Era um bom período De muitas amizades Igreja Amava Os trabalhos evangelísticos Mas estava tudo Muito bem preenchido Muito bom Mas eu vi um agir de Deus Muito grande No auge da minha adolescência No melhor período Da minha adolescência De ser cometida Eu nem sabia que aquilo Era depressão Não tinha muitas informações Como hoje Sobre depressão Mas eu senti uma tristeza E uma afronta Do inferno Tão grande na minha vida Que tudo me levava a pensar Que seria o meu último dia Não queria ficar sozinha Em nenhum momento Mas ao mesmo tempo O tempo todo Eu despedia das pessoas Sem que elas percebessem Eu pegava o carro Imaginava que ia acontecer Alguma coisa Com mim Um acidente Imaginava E assim eu fui atormentada Por algum tempo Tipo eu não me lembro Certinho Mas tipo um mês Mais ou menos Atormentada Até o ponto De ouvir Na minha mente Que eu deveria pegar Realmente o carro E acabar com aquela situação Que estava Acabando comigo Eu só chorava Chorava E ninguém entendia Eu não queria Que as pessoas soubessem Porque eu era muito popular Mas a Naquela época Era um tabu Você sofrer De um problema Emocional Ficava sozinha Chorava Mas ao mesmo tempo Sempre foi digitado Influência Então era popular Na época Já era Sem Instagram Sem nada E nem celular Na época Nem celular existia Não faz tempo Isso aí Não faz Não faz tempo Mas é porque a tecnologia Foi muito avançada Foi muito rápido Isso mesmo Não que faça Há muito tempo E eu lembro Que naquele período Eu procurei O meu pastor Era bem velhinho Aqueles bem cachias Eu tomei coragem Fui lá Falei Falei com ele Não contei Não contei Para o meu pai Nem para minha mãe Nem para ninguém Guardei muito comigo Nem com nenhum amigo Fui no meu pastor Falei Pastor Veio na minha mente Para eu tirar a minha vida Porque eu não aguento mais Essa tormenta E ele Com aquele jeitinho dele Ele não era nada amoroso Assim não Ele era bem carrasco Mas ele Ele falou para mim Você já aceitou Jesus Alguma vez? Não Eu falei Pastor Como aceitar Jesus? Esse é bom Eu nasci Eu nasci da igreja Pastor Você me conhece aqui Ele falou assim Vai na terça-feira Não falta o culto de terça-feira Eu vou fazer um apelo para você E ele fez o apelo No final do culto De ensino O culto de doutrina Da época Portas fechadas Portas fechadas Não podia entrar Só batizadas Só pessoas Só treinos Ele pediu para que Ele fez o apelo E eu fui na frente Eu lembro que aquele dia Eu orei muito durante o dia Com todas as minhas limitações E tristezas Que eu tinha E ele não orou por mim Na casa dele Ele fez o apelo Eu fui lá na frente Me entreguei totalmente E lá Eu recebi um impacto Tão grande do Senhor Como se estivesse me trazendo Uma libertação de alma mesmo E a partir daí Eu sempre fui muito evangelista Gosto muito de anunciar Jesus Eu sou apaixonada por Jesus E tenho muito medo E tenho muito medo Da responsabilidade De ver alguém Que me conhece E ir para o inferno Então assim Esse é o meu foco É de ajudar pessoas A não que estão caminhando Para o inferno Conhecer a salvação Então assim Eu sou apaixonada por isso E a senhora acha Que filho de crente Precisa viver Uma libertação de alma Como viveu Com certeza Com certeza Em algum momento Ele tem que ter esse encontro E não é E não é falar Ah foi na frente Recebeu o batismo Com o Espírito Santo Isso não tem nada a ver Com a conversão E outra coisa Que é interessante aqui É que nos dias de hoje Tudo é muito moderno E se um pastor Como você falou Velhinho Idoso Chegar para um jovem hoje Que de repente Se confidenciar E falar Que estou com um problema emocional E o pastor Vem aceitar Jesus Talvez vai receber isso De uma forma Né Ai mas como esse pastor Está doido Eu estou com um problema emocional E tal Já sou filho de crente Como é que ele me faz isso Mas você vê que a aceitação Da parte dela A obediência Eu falo hoje muito sobre isso Que o posicionamento Como você recebe Uma palavra Que vem de alguém Que as vezes você acha Que não Ah já está idoso Não tem tanta Né Mas é totalmente diferente O que você recebe Deus mudou a tua vida Totalmente Através da palavra De um pastor Através de um apelo De um apelo Foi uma atitude de fé mesmo Sabe Uma atitude de fé E obediência Como a missionária falou É As vezes assim Se eu tivesse Imagina se eu tivesse Desobedecido Passado aquele momento Sem dar importância Não Eu acreditei Eu fui Eu fui liberta E teve muitas experiências Depois disso E de pessoas De pessoas que vinham de fora E me entregavam A mensagem De como Satanás Tinha preparado A minha morte E ele falou O Senhor te libertou Eu vi o Senhor te libertando Pastores Que eu nunca conhecia antes Então assim A estratégia do diabo Era realmente Que eu morresse Daquela forma E fosse para o inferno Mesmo Porque eu estava Era uma luta Muito grande Era um conflito Era um conflito Que chegou a levar Que eu conseguiria Resolver Aquilo Com a iniciativa De De alcançar a morte E só podia ser resolvido Através do poder libertador De Cristo Somente através de Jesus Ô pastor Leão E filho de crente Crentinho é? Eu acho que eu cresci Ouvindo isso né? Filho de crente É crentinho Não é Não é? Não é Então precisa haver Uma conversão Nos filhos de crente? Preciso Estava prestando Bastante atenção Nessa questão Que vocês estavam falando Da necessidade De uma conversão E eu acredito Que cada pessoa Ela tem uma experiência Distinta Nessa área Na área da conversão Estava ouvindo aqui Andréia Deus trabalhou Dessa forma Através de um pastor Que faz um convite formal E Nessa formalidade Que não é uma formalidade Não estou aqui dizendo De uma formalidade negativa Mas de uma formalidade positiva Leva alguém A assumir esse compromisso De caminhar com Cristo Né? Eu nunca tive Essa experiência Mesmo nascendo Num lar cristão De Responder a um convite Né? De responder A um apelo E me posicionar Lá na frente Entregando a minha vida A Jesus Eu acho isso Muito positivo Tá? Quero deixar isso aqui Muito bem claro Quem tiver Essa oportunidade De fazer isso E não fez Faça Né? No meu caso Foi um pouquinho diferente Né? É... Eu tive essa consciência De salvação De vida com Deus Muito cedo Né? Nós crescemos Em um ambiente De nome nacional Embora a Bíblia Porque a consciência Chegou Chegou em mim E com 11 anos de idade Dois anos Eu me batizei Um pouquinho depois Já com quase 14 anos Que eu comecei A fazer uma reflexão Sobre a minha condição De vida espiritual Né? E numa experiência Particular Isso foi de forma Pessoal mesmo Foi de forma pessoal Sozinho Dentro de um quarto Fazendo uma reflexão Depois de uma oração Muito rápida Que fiz antes de dormir Né? Eu fui criado Num sistema Que você tinha Que dobrar os joelhos Do lado da cama Se tivesse sem camisa Tinha que fazer Tudo de novo Porque daí O pai chegava E dizia Não teve validade Não pode Eu sei que é meio Assustador Para alguém hoje Mas era assim Era assim Tinha que ter um respeito Tinha que ter uma reverência Tinha que ter um temor Né? E então Eu cresci naquele sistema Dobra o joelho Do lado da cama Tem que orar Tem que falar com Deus E aquilo você faz automático Né? Já era automático E por isso que eu gosto Mesmo sendo automático Porque agora aparece Os críticos A gente tem crítico Para tudo, né? Os críticos Ah, para que orar? Não adianta Você ora com a sua alma Você deita ali A sua mente está falando Mas eu falava muito mais Com Deus Com 11 anos de idade Do que eu falo hoje É Né? E na pureza ainda, né? E ainda com a pureza Que a gente tinha naquela época Então numa oração Protocolar De costume De hábito Eu tive uma das maiores Experiências com Deus Na minha vida Conta para a gente 11 anos de idade Com o joelho dobrado Pensando que eu podia pecar Mais uns 6, 7 meses Eu tinha 11 anos de idade Se morrer até antes dos 7 Se morrer antes dos 7 Se morrer antes dos 7 Se morrer antes dos 6 meses Vai para o céu Garantido, né? Pode ficar Eu sempre tive uma experiência Muito positiva De ouvir a voz de Deus De forma audível mesmo? De forma audível Eu sempre Por isso que às vezes Eu me frustro Quando eu não a ouço Quando eu não a ouço Essa questão de ouvir a voz O senhor já continuou Mas essa questão de ouvir A voz de Deus Muita gente fala Eu ouvi a voz de Deus Mas ela não confunde Com o sentir Um direcionamento Eu penso que a maioria Das pessoas No seu relacionamento Com Deus Ouvem a voz de Deus No seu sentimento Ou na comprovação De alguma coisa Que está ao seu redor Onde ele vê Com olhos espirituais Uma manifestação de Deus E nesta manifestação Deus está falando com ele Mas em minhas experiências Isso não acontece todo dia Não é corriqueira Não é uma coisa corriqueira Mas eu já tive Por algumas vezes Quantas vezes, Eliel? Talvez mais de dez vezes Eu ouvi a voz de Deus Mas como é O que é ouvir de fato A voz de Deus? Eu estar geralmente Num ambiente sozinho Não me lembro de ter ouvido Em um ambiente Com a presença de pessoas Geralmente eu estou sozinho Num ambiente de oração Num ambiente de quebrantamento Eu escuto a voz É como se você colocasse Ou ligasse uma caixa de som Num ambiente E você não visse Aquela caixa de som Você procura De onde está vindo a voz E você não vê Eu não estou dizendo Que isso é doutrinário Isso é uma experiência Pessoal Particular De você procurar De onde está vindo Eu não sei de onde ela está vindo Mas eu estou ouvindo No meu idioma Na minha intensidade de voz Eu já tive essa experiência E a primeira vez que eu tive Foi com 11 anos de idade Que profundo isso E como é que foi? Então como eu te disse De joelho dobrado Fazendo uma oração Das mais simples possível Eu também sempre Eu sempre questionei Essa questão Que a gente pensa Que literalmente Como aconteceu com Elias Deus só vai falar E se manifestar No fogo No trovão No som Na trombeta E as experiências Que eu tive De ouvir a voz de Deus Eu estava sozinho E com 11 anos Eu estava com o meu joelho dobrado Do lado da cama Fazendo uma oração De dois minutos De duração E olha lá Se você pensar hoje Em duas horas De joelho dobrado Sem ninguém te ver Só para ir dormir Já era um tempo considerável Eu estava ali Com o joelho dobrado E a voz tomou conta Do quarto A voz tomou conta do quarto Como eu acabei de dizer Eu procurava de onde ela vinha Mas não sabia exatamente De onde ela estava vindo E a palavra Da parte de Deus Foi muito objetiva Para mim naquele momento Há uma consciência em você De vida cristã De relacionamento comigo E essa Esse tempo Que você julga ter Distante desse compromisso Na verdade não existe Porque eu já estou com você Eu já visito você E eu já cuido de você Então com 11 anos de idade Eu tive a minha primeira Grande experiência com Deus Uau E essa experiência Te despertou para um compromisso Maior com Deus? Me despertou e gerou muito temor Por que que gerou temor? Porque quando eu ouvi a voz Eu senti Agora é de sentimento De que ele estava ali do lado E se ele estava ali do lado Naquela hora da noite Ele poderia estar Em todos os momentos É fácil a gente falar hoje É muito forte Mas na cabeça De uma criança de 11 anos Volta 11 anos aí no rolo Do filme da sua vida Aí me gerava temor Então as coisinhas De uma criança Naquela época As coisas eram Muito mais ingênuas Do que nos dias de hoje Eu andava E eu pensava Não a voz está comigo Se ele ver eu fazendo isso aqui Ele vai se entristecer Então isso gerou temor Nessa minha caminhada E eu oro a Deus Para eu não perder esse temor Porque o dia que eu perder Esse temor Que eu começar a fazer as coisas Não preocupado Com a presença dele Do meu lado Eu me afastei dele E o pecado tomou conta de mim Uau Forte Vamos fazer o reclame Do Plim Plim aqui Porque Hoje nós recebemos aqui Um aperitivo Especial Do pessoal Do Fogo na Brasa Gente Uau Cheio de coisa linda Maravilhoso Meu Deus do céu E quem vai falar aí Do Fogo na Brasa Vai ser o meu amigo Léo Dal Negro Que vai trazer as informações Sobre essa galera aqui Eu só sei que esse trem aqui Está muito bom Vocês que fazem Um podcast Aqui no Fusão Pode entrar em contato Com o Fogo na Brasa Para tratar melhor Os seus convidados Pastor Leão Gostou Pastor Leão? Meu Deus do céu Irmãos É uma espécie de Estágio Para as bodas Do Cordeiro Nossa Eu estou orando Para o Fabrício E a família dele Ser contratado Por Deus Para ser o cozinheiro Nas bodas Do Cordeiro Porque o trem Está bom Olha só A senhora que gosta De queijinho Esse queijinho Com esse doce Com essa cocada Está bom? Gente É uma cocada Tão especial Uma cocada Que a gente já comeu antes Não é nada Comparado Nada parecido É muito bom É muito bom E essa mistura Do doce Com salgado Perfeita E eu estou doido Para comer uma coxinha De frango dessa aqui Mas não vou comer agora Porque eu tenho medo de ficar No dentro Mas fala um pouquinho mais aí Léo Enquanto a gente come Só para avisar Que vocês estão no ar Então vai continuar Bom Se você quer fazer seu evento Fazer Até Para os amigos Um evento maior E você não quer Se incomodar com Sujar a louça Gente Que delícia Perfeito Ou sujar a cozinha em si Você liga para o Fabrício Lá no telefone Ou entra no WhatsApp No 9 9660 8969 E também no Instagram Lá Arroba Fogo da Brasa Oficial Ou Oficial Fogo da Brasa Joga lá no Instagram E acha Você Eles tem um casaco lá Fábio Que você Escolhe o que você quer E eles fazem para você Vai gente Pode ir Pode vir A gente quer comer Vem aqui gente Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ó Você está linda Minha amiga Deixa eu ir embora Essa aqui Essa aqui O que é que faz então Para contratar Você chama eles lá no Instagram No WhatsApp Eles vão te mandar o cardápio deles lá Você escolhe o que você quer Para o teu evento Muito bom E eles fazem tanto na tua casa Ou se você também não quer sujar nada na tua casa E eles levam tudo pronto para o teu salão Para o seu evento Para onde você estiver fazendo a tua festa Uau Isso aqui é excelente para reuniões de obreiros Local Você fazer uma reunião Verdade E no final surpreender os obreiros Com uns aperitivos desses aqui Eles vão ficar felizes E vão trabalhar o mês todo Com entusiasmo e com alegria É isso aí né Léo É isso aí Fábio Já acabou aí a sessão mexer Acabou Acabou E pessoal Você que quer patrocinar o nosso programa aqui O nosso Eu Acredito Podcast Entre em contato conosco Pelo direct Pelo WhatsApp Você que tem meu contato A gente quer anunciar aqui O seu trabalho Sua empresa Seja lá o que for Eu quero ser bênção para a tua vida Será ser bênção para mim também Glória Isso é muito bom Andréia Você falou sobre o novo nascimento Né Que você Essa experiência E aí logo em seguida Você já foi batizada com o Espírito Santo Já teve aquela Aquela experiência Do batismo com o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo Foi uma Foi pra mim Foi uma resposta Se eu poderia batizar com 12 anos Ou não Então eu já tinha sido batizada Ah você já tinha sido batizada Eu fui renovada na realidade Mas quando você foi batizada com o Espírito Santo Tu lembra? Lembro Com 12 anos de idade E foi bem próximo Meu aniversário Em 88 Né Que eu fiz 12 anos O pessoal vai saber a minha idade Ah mas pode falar Eu amo falar a minha idade É É Verdade Gosto É E logo depois Só com o pessoal falar Nossa Não parece Agora Eu sou mais doce É muito bom ouvir isso E logo depois E mesmo tendo sido batizada Com o Espírito Santo Batizado nas águas Eu ainda não tinha vivido ainda Minha experiência Você viveu depois Você viveu depois Vivi depois E quando você perguntou O Eliel O Amore Sobre os desafios Uma das coisas assim Que eu já É que eu fui mais Até hoje Até hoje Claro que hoje Ainda mais Com a imagem Muito exposta Que a gente tem E as pessoas Interpretam a gente Como quer Vê a gente Como quer Falaremos disso Um dos maiores desafios Para mim É manter O amor ao próximo É manter vivo Aquilo que Deus deixou Que Jesus deixou Para a gente Para amar o próximo Como nós mesmos Porque É tão difícil Os confrontos De Ataques E não são fora Da família Do seu convívio É dentro É justamente disso Que eu ia te perguntar agora Porque assim Você desenvolve Um trabalho De imagem Sim Como é que Como é que Eu sou consultora De estilo e imagem Isso Consultora de estilo e imagem E você Convive Num ambiente Assembleano Que é um ambiente Como dizer assim Tradicional Que guarda Toda uma cultura De usos e costumes E durante Muitos anos Isso foi atrelado A doutrina Hoje é muito Mas eu lembro De quando Eu aceitei Jesus Lá em 1990 A gente não podia Cortar cabelo A gente não podia Fazer nada Dessas coisas Que era disciplinado É Está mais tranquilo Pelo menos disciplina Não tem Conforme a doutrina Da sua igreja Hoje Ai meu Deus Ô Fábio Não me comprometa Você disse que podia Mas assim Não É realmente Hoje Não A gente Não Não vemos Mais Os pastores Disciplinando Uma pessoa Porque tirou Dois dedos de cabelo Tinha muito disso Tinha muito disso Tinha muito Disciplina Pro corte Isso Eu sempre usei Franja Gostava de uma franjinha E meu pastor Ele tinha coragem De mentir Pra mim Falava que ficava lindo Sem franja Sempre ficou horroroso Era horrível Eu me sentia uma velhinha Porque já era comprido E meio despontado Sim E ainda Sem fazer Poder uma maquiagem Fazer sobrancelha E como é que você lida Com isso hoje? Porque independente De ter aberto Deixa eu responder essa aqui Deixa eu não falar Já foi disciplinada Por um corte de cabelo Nossa Se eu contar Como foi minha disciplina Que me colocaram lá na frente Como um réu mesmo Uma réu Conta Conta pra nós A gente quer saber O meu cunhado Ele sempre foi muito ativo Na igreja O pastor João Batista E ele era o secretário Até ele ficava na maquininha Aquela da tilografia Sabe? Sério Eu nunca vou esquecer Eu fui disciplinada Porque Como meu pai Era afastado Da igreja E ele E ele era muito popular Na cidade também A minha cidade De 16 mil habitantes Foi a inauguração De Chamava JP Leilões Onde Aconteceria os leilões De muito fazendeiro Pecuarista Meu pai estava sempre no meio E aquele galpão enorme Onde ia ser Era um evento Assim Algo assim Fantástico Acontecer na cidade E a minha mãe Ela sempre foi modista Sempre trabalhou Com moda Ela deixava a gente Sempre impecáveis E aquele evento Em especial Eu pedi pra ir Que meu pai Falou que podia me levar Com o meu irmão Mais velho Imagina ir com os dois Do lado E eu lembro Que eu tinha uns 15 anos E minha mãe Separou a minha roupa Pra ir Saião Com certeza Uma menina de 15 anos Com blazer Saia Cabelão Sem um batom Sem nada E naquele padrão Todo Certinho Do Talibã Do Talibã Do Talibã Presta atenção E eu lembro Que a minha irmã Que é pastora Noêmia Mora nos Estados Unidos É pastora Hoje Ela sempre foi muito Correta Muito exemplar E ela nunca me proibiu De nada Mas ela me conscientizava Com um temor Tão grande Ela sabendo Que eu estava pronta Pra ir Ela falou assim André Você está preparada Pra ir pro céu? Eu falei assim Mas por que isso agora? Agora que eu vou lá No J.D. Leilão E quem é que ia estar lá? Milionários é ricos Meu Deus do céu Nessa longa história da vida E ela falou assim Você imagina Porque vão estar Pessoas lá Que não estão Louvando a Deus E se aquilo tudo Por ser a primeira vez Que entram pessoas Aquilo cai de cabeça Mas aqui O milionário de José Rico É uma bem Nossa E vai E vai a Andréia Isso torturando a minha mente Fui Fiquei com meu irmão Com meu pai Mas terminou tudo E eu fui embora Fui embora até mais cedo Tinha lá Milionários de José Rico Que coisa mais ridícula Para adolescente E quando eu cheguei Quando eu cheguei em casa Eu cheguei com um temor muito grande E agradecendo a Deus Porque não caiu o negócio Na cabeça de todo mundo Que ninguém morreu Foi um acontecimento ruim Mas a próxima ceia que aconteceu Eu procurei o pastor E falei Pastor Eu estive lá na inauguração Daquele galpão E tal Ele falou assim Então a irmã vai comparecer No sábado da ceia À tarde Na reunião de obreiros Meu Deus do céu E lá Eu sentei Fiquei E no momento que ele expôs Lá o que eu fiz Perguntou Quantos estão de acordo A irmã Andréia Ficar em disciplina Por 90 dias Que eram 90 dias Para esse tipo de problema De pecado Era beijar As meninas que beijavam Também na boca Também entrava nessa Mas assim Aí Mas eu acho que nem todas Confessavam Só quando passava um irmão E pegava na porta As pedidas Aí não tinha Aí acontecia Mas nesse caso 90 dias pelo crime É pelo crime E ele perguntou Todos Eu lembro direitinho Eu sentadinha Falei que tomara que ninguém levanta Mas assim Foi o nome Todos que passaram a mão Que eu deveria ser Todos passaram Olhava para aqueles tios meus Que era presbítero Tudo com a mãozinha levantada Eu falei Nossa Não me ama mesmo Agora fala sério A gente era fiel Porque se fosse hoje Não voltava nunca mais Para a igreja Agora Você tocou Num ponto Muito importante Muito interessante Assim Que eu vejo Como que a gente era Crente para ir para o céu Sim Não era para estar bonitinha Na frente dos amigos E nem Viver uma vida social Dentro da igreja É Eu era chamada Na escola Como irmãzinha Sim Porque até meus 18 anos Nunca tinha colocado Uma calça Eu não usava Brinco Nem nada E eu tinha Tanta responsabilidade Com a minha turma Da escola Que eu Eu creio Tipo 15 anos 16 anos Eu tinha um propósito De jejumar Todos os dias Era uma escola Sem interna Eu consagrava Todos os dias E entregava Uma hora da tarde E quando eu ia entregar Eu ia para um galpão Que tinha lá E ficava sentadinha De repente Quando eu vinha Tinha um culto Porque pessoas Que iam para poder ver O que eu estava lendo Queria saber Só não cantava Porque eu não canto nada Era uma minicélula Era uma minicélula Mas assim É Nunca Me sentia assim Menos Nunca me senti menor Nunca me senti desprezada E nem injustiçada Eu amava a minha igreja Para mim Sempre foi um orgulho Para mim Servir a Jesus E naquela igreja Em específico Que era tradicional E como é que foi Para você sair De todo esse Essa Essa imagem Da santidade O que aconteceu Porque hoje Você é uma É consultora de imagem Vamos dizer assim Você se veste muito bem Você que é consultora de imagem Não é santa? Não Não Mas ela se veste muito bem Eu sigo ela Nas redes sociais Porque eu sou fã dela Ela tem mais de 40 mil seguidores Ela é top das galáxias E ela dá as dicas Lá para nós É maravilhoso Mas como é que foi Para sair Tirar toda essa imagem Da santidade Todo esse peso Do cabelo Desse peso Desse peso Desse jogo Dos usos e costumes Numa igreja Que ainda é tradicional Na sua maioria Vamos dizer assim E tipo Levar de boa Eu posso contar Como que foi a minha Eu respeito muito As igrejas Que tem isso Porque tem igrejas Até igrejas não Tem muitos lugares Que se você fala Está liberado a calça Eu já tive pastores Que me procuraram Para ir dar palestra Porque ele quis Trazer um pouco Mais de liberdade Até mesmo Para o trabalho A irmã Usar uma calça Mas de repente As mulheres Estavam vindo de leg O que é Uma coisa assim Que não dá Para usar Numa igreja Mostra a volta Do corpo É uma sensualidade Tira liberdade Olhando para o outro lado Não é chique Não é chique É brega Você é de leg Para a igreja Quem peca? O irmão que olha Ou a irmã que vai de leg Os dois Começa por ela Começa por ela Porque ela está despertando Verdade E o homem é atraído Pela visão Diga-se de passagem Você sabe disso E assim Não, mas eu quero Deixar você falar É Fica me colocando A parede Mas deixa eu te contar O que que eu Onde foi a parte Assim que eu Não me libertei Porque para mim Não era prisão Era um prazer Servir a Jesus E obedecer Era a minha forma De obedecer Mas era um espécie Legalismo Não, depois você vai entender Depois você vai entender Mas na época não Mas na época não Eu amava Nossa, a minha igreja Eu amava ir para as praças Fazer o evangelismo Depois no final A praça Pegar o microfone E falar com a pessoa Que tinha que aceitar Deus não ir para o inferno Isso para mim Era assim Maravilhoso E quando O que que me levou Para esse outro lado De uma pessoa Não julgada Como Porque assim Infelizmente Esse julgamento De ter que andar com coquinho Sainha, jeans Aquela roupa Que você pensa Nessa roupa É o padrão Assembleiano O padrão evangélico É o padrão de santidade Na grande maioria Infelizmente Leva mais prejuízo Do que benefício Sim Você não vê uma advogada Andando Sem se produzir Ela tem que andar decente Ela entra Para ela entrar no tribunal Ela tem que estar decente Igual uma crente Mas ela não tem que estar Mal vestida Com uma sainha Jeans Com uma meia preta E um sapato branco Meu Deus É Cafona Por isso que eu falo Hashtag Crente sim Cafona jamais É Você sabe Crente sim Cafona jamais É Porque assim Se você observa Hoje Hoje não No passado O que que as O que que eram As empregadas domésticas Não que isso seja Desvalorizado Mas nas novelas Quem que era Ou era Aquela irmãzinha Que era de uma igreja Dessas Da vila Sabe Era aquela irmã Aquela pessoa Que era Não tinha nenhum pingo De vaidade Isso não é vaidade Cuidado É cuidado Essa diferença Que as pessoas Não conseguem assimilar A sociedade Discriminava Até mesmo Para dar um cargo Importante Para a pessoa Porque o pessoal Das novelas Nunca foi nas sedes Sempre foi nas congregações É Porque a sede Geralmente era mais liberal Até tem uma experiência Muito interessante Em 96 A nossa mocidade Fretou um avião Lá em São Paulo Para irmos na inauguração Do grande templo Em Cuiabá Ai Pensa na alegria Nós vamos para Cuiabá Fretamos um avião Para cantar a inauguração Aí nosso pastor Pastor Pereira Que ainda Está até jubilado Mas ainda vive Ele falou assim Olha Mas eu não quero Ninguém de base na unha As saias vão Rachadas Vamos costurar E tal E aquilo era um orgulho Para a gente Sabia Assim Tipo Nós somos Não Aí eu lembro Que quando nós saímos Para ir para o aeroporto Ficou duas irmãs Na porta da igreja E ela ficava Vistoria nas saias Sabe assim As unhas O cabelo Ver se não tinha frangia Se tivesse frangia De que prender E aí a frustração Da gente Quando a gente chegou Em Cuiabá Frustração e não E orgulho É um duplo Porque nós chegamos Em Cuiabá As moças Não eram igual a gente Elas estavam Um tempo Mais à frente É mesmo E nós A santidade Padrão Mas que bom Que hoje Mudou o corpo E julgando as irmãs Tudo vaidoso O que eu quero falar Da pergunta que você fez Onde foi que houve Essa mudança Essa mudança Curitiba é uma É uma igreja Conservadora Né E dos bons princípios E eu não vim Para Curitiba Eu pude Usar a primeira vez Calça com 18 anos Mas a mamãe Comprou duas calças jeans E ela só falou assim Você só pode usar Calça jeans Quando você Estiver dentro Dos Estados Unidos Porque com 18 anos Fui para os Estados Unidos Para poder estudar E trabalhar Aí ela falou Porque lá não é pecado Lá o pastor Não importa Porque as igrejas Podem usar Agora se você usar Aqui É pecado Na cidade nossa Do interior de Goiás É pecado Você está desobedecendo Isso O pecado não estava na calça Não estava Estava na desobediência Então a minha mãe Entendeu isso E até falou Falou lá você pode Gente eu não vi a hora De o avião descer Lá para pôr essa calça Era meu sonho Sério Aí foi lá que teve Essa transição Aí lá É claro que eu nunca fui Fui da igreja Fui há 10 anos Que eu fiquei nos Estados Unidos Fui consagrada missionária Olha que linda É 10 anos Eu vivi muitas experiências Sobrenaturais Com o senhor Assim algo incrível Inclusive com americanos Com pessoas assim Que tiveram próximo de mim Eu vivi grandes coisas Naquele lugar Naquele país E usava calça Coloquei brinco Me libertei muito dessas coisas Porque não era pecado Mas nunca tive coragem De ir de calça Para a igreja Na hora do meu culto Interessante que você Fica com isso Não tinha problema Mas eu ficava com isso Porque era uma forma De respeito Que eu tinha E eu aprendi Então assim Eu acredito muito Na questão do equilíbrio Não é porque Eu uso saia Que eu tenho que usar Uma saia super justa Marcando o meu corpo Pior do que uma calça Pantalona Não é verdade? Sim Então o que eu ensino Na imagem de uma mulher cristã É uma imagem De uma mulher decente Bonita Bem cuidada Bem arrumada Bem arrumada Elegante De forma que ela chega Em qualquer lugar Que é da sociedade E ela não precisa Se envergonhar Mas você acredita Que existem cobranças Que Deus não te faz Que faz para outras pessoas? Até em questão De uso e costume? Olha, talvez Ah, claro que sim Porque na cabeça De qualquer A cabeça das pessoas Cada uma Mas eu acredito Que é muito Pela opressão Que viveram Às vezes A experiência que teve Foi naquele momento Que ela usava A saia assim Aí ela vai Acaba vinculando De que é que Deus Está cobrando Entendeu? Eu penso mais assim Entendeu? Mais uma questão De Não é que Deus Está cobrando Acho que ela As pessoas se cobram Entendeu? As pessoas se cobram E assim, ó O brasileiro Ele adora o julgo O crente brasileiro Ele gosta do julgo Parece que se não tiver julgo Não está santo Entendeu? E hoje? E ele é pesado Ele não é suave Como Jesus mesmo falou E hoje Como esposa Do pastor Eliel Gabi Nora Do pastor Wagner Gabi A referência Você já sentiu Algum desprezo Olhar de desprezo Desprezo Ou julgamento Por você ser uma mulher elegante Se arrumar Se produzir Ouviu já Alguma palavra De alguém Recebeu uma mensagem Como os antigos diziam Por andar na vaidade Primeiro Eu já começo Sempre no Instagram Já coloquei Quem segue sabe Que eu falo A essência Da palavra vaidade Que não tem nada a ver Com isso Infelizmente Até os Inteligentíssimos Na Bíblia Ele gosta De julgar o outro Apontando o dedo Falando que é vaidade E não tem nada a ver Não tem nada a ver A palavra em si Desde o hebraico Não tem nada a ver Com o cuidado pessoal E sim com as coisas fúteis As coisas que são Que é em vão Para nós Que não traz Nenhum resultado Mas Com certeza Já teve Várias pessoas Que Já chegou Para mim Uma vez Minha sogra Tinha o cabelo pretinho Ela chegou para mim E falou assim Na porta do carro Falou assim Você tem que parar De pintar o cabelo De loiro Olha a tua sogra Cabelo pretinho Tem que deixar desse jeito Eu falei assim Não Eu só vou ter que trocar Tinta de loiro Para preto Porque ela usa Tinta preta E ela Eu falei Que situação Qual a diferença Pastor Enel Só meditando Então assim São questões Você vê assim Que a questão Do julgamento Existe Não é Porque o loiro é pecado O preto não É É isso Mas assim Eu não posso julgar Também fraqueza Sim Eu tenho Eu procuro assim Eu procuro Amar do mesmo jeito Talvez a gente também Não podemos julgar Os marcos antigos É Para eles Atrapalhavam a espiritualidade A comunhão com Deus O que eu entendo muito E bato muito na teta É a questão da decência Entendeu É do equilíbrio Há muita O pudor O pudor O pudor O equilíbrio A modéstia Que a Bíblia fala Há muita indecência Infelizmente Usando uma saia Há muito escândalo Entendeu Pastor Eliel Gabi Vamos lá Como é que foi o batismo Com o Espírito Santo Do Senhor Aquela experiência Que te marcou Só para eu não falar De uso e costume É Eu pensando Aqui é 20 minutos Deixa ele falar um pouquinho Não Deixa ele falar Deixa ele falar Deixa ele falar Não Não Deixa ele falar Eu quero deixar ele falar Sabe por quê? Porque ele também É vaidoso O cabelo O cabelo dele É um cabelo grande Com o cabelo Com o cabelo Com o cabelo Que põe padrões Sobre ele Ele é fésil Ele é fésil Em algum momento O Senhor chegou a contrariar A irmã Andréia Por uso Por uso e costume Sempre Sério A gente tem Conflitos A gente tem Alguns Densos Meu Deus Ele tem medo Do que pode vir Acontecer Por exemplo Eu me preocupo Eu não tenho Problema com Usos e costumes Eu acho que Se alguém tem Problemas E se sente Debaixo de um jugo Por excesso De liberdade Ou por pouca liberdade Precisa rever Alguns conceitos Porque da mesma forma Que as igrejas Mais conservadoras Geram essa discussão Existem Algumas igrejas Mais liberais Que também geram Esse tipo de discussão Será que a gente Não está liberal demais Eu tenho amigos Em igrejas Não tão conservadoras Mas liberais Que eles também Ficam nessa preocupação A gente está exagerando A gente precisa frear Então Os excessos Nunca foram positivos Eu não tenho Nenhum problema Com usos e costumes O que eu me preocupo Porque eu digo assim O cristianismo Ele é a arte E talvez a única arte A exclusividade Do cristianismo Nos leva a viver A arte de abrir mão De uma coisa legítima Para não ofender o próximo Olha que coisa incrível Eu me privo De fazer uma coisa Que é legal Que é legítima Só para não Entristecer o coração Do meu irmão Mas no coração Do meu irmão Também tem que ter Esse mesmo sentimento Sentimento, verdade Ele precisa também Se privar De alguma coisa Para não me escandalizar E não me interesse E essa é a dificuldade Esse é o desafio Do cristianismo E a gente cresce E o cristianismo Tem dois mil anos Porque isso de alguma forma Tem dado certo Então eu sinceramente Não tenho problema Agora assim O que eu me preocupo Eu me preocupo em não ofender Os irmãos Então às vezes Ah Elia Mas você não é assim Eu te conheço Mas eu sei que o meu irmão Ele leva Mais a sério Essa questão Do conservadorismo Então eu tenho Nenhuma dificuldade Isso é o tema De comportamento cristão Uso de costumes Acessórios E a questão também Eu acho assim Que o respeito Por exemplo Se eu vou em uma igreja Nós que viajamos O Brasil todo Se eu sei que aquela igreja É muito conservadora Você pode ter certeza Eu não vou Não vou de forma alguma Usar o que eu acho Que pode usar Eu vou cuidar Na questão do cabelo Eu vou cuidar Na questão da maquiagem Para que as minhas irmãs Não se escandalizam E aquilo cause um bloqueio Até delas receberem ali A palavra Já foi em alguma igreja conservadora Que o pastor pediu Para tirar o colar Tirar algum acessório Quando eu Eu não uso colar Eu sou da Assembleia de Deus Gostei Olha Eu esti Na minha adolescência Com 14 anos Na entrada da igreja Da minha sobrinha A da minha prima Eu tinha passado Um brilho Na boca Um brilho Um gloss E o pastor Estava na porta Esperando todos Que iriam entrar Ele olhou pra mim E falou assim No dia de casamento Não preciso desviar Tão um lenço branquinho Na frente de todo mundo Eu tirei o gloss Não me importei Simplesmente Esse pastor De todo meu coração Amo demais Amo Amo de paixão Só que Em um determinado momento Dez anos depois Eu estou com as mesmas primas Em outro casamento Já tinha passado Já tinha voltado Do Brasil A esposa dele Estava de batom vermelho E assim E ele abriu muito a mente Nos usos e costumes Na igreja Que naquele momento Ele já estava Pastoreando E as minhas primas Pega o lencinho Vai lá levar pra ela Eu falei Jamais Olha só Espírito de vingança É a vingança A gente está me esperando Mas eu estava tão feliz Por aquilo Por aquela Libertação Libertação Assim Aquilo não era mais problema Entendeu E era só naquela época Eu era novinha Mas isso nunca machucou E assim O maior desafio Que eu vejo Que o Eliel falou Ali a questão da fé Pra mim O maior desafio A questão do perdão Porque eu sempre fui Bode de peatório Na igreja Onde eu estive Até no trabalho Porque eu sempre lutei Estar bem Melhor lugar No trabalho Vendas Melhor lugar Tudo que eu fiz E sempre isso Causou Problemas Com pessoas De me abraçar Mas ao mesmo tempo Querer o mal Então assim Eu falo Eu falo assim Parece que Deus me prova Nessa área E são as pessoas próximas Elas Eu me entrego O máximo E quando eu vejo Elas me odeiam Por algum motivo Talvez porque não alcançou Inveja Alguma coisa assim Que parece que realmente Corroi Os ossos de quem sente Eu não queria sentir Eu não queria que ela sentisse isso Porque eu sei que é ruim Então hoje pra mim E sempre foi Desde novinha O desafio de amar Independente do que as pessoas Sentem por mim Independente do que elas estão Manipulando contra mim Sabe? Então E eu sempre tive Uma proteção Tão forte de Deus Que nunca Nada disso me atingiu O principal Que foi o meu coração Que maravilha Deixa eu mandar um alô Para os irmãos Que estão nos acompanhando Aqui no chat Meu amigo Rogério Gomes Estou ligado aqui Brasil Lucas Pereira Paz Amigos Deus abençoe grandemente Rony Von Está aqui com a gente O Renan O Henrique Santos Pastor Ali em Salvador Rodrigo Martins Couto Está aqui Boa noite Tia André E Eliel Acabei de chegar aqui Abraço pra vocês dois A família Macedo Abração Rodrigo Paz do Senhor Satisfação Em estar acompanhando Esse trabalho fantástico A Sara Menezes Está aqui com a gente Pastor Natanael Afonso Está aqui conosco Saudações de paz a todos Muito obrigado Pela cooperação de vocês E pela participação Em nosso podcast Mas pastor Qual foi a sua experiência Do batismo com o Espírito Santo? Ok Eu acho que não diferente Do que já aconteceu Com muita gente Por isso que eu digo Que eu não sou diferente De ninguém Eu tinha muito medo Daquelas orações Por batismo Com o Espírito Santo Porque Onde você só fala A diferença de batismo Com e batismo No Espírito Não existe Eu conversei Houve uma teologia Sistemática uma vez Que colocava essa diferença O pastor Henrique Peste Você conheceu ele Hoje está nos Estados Unidos Um grande amigo Ele é professor De língua portuguesa E num trabalho Dom Márcio Ele trouxe uma explicação Magistral Sobre esse assunto Não existe diferença De batismo Com o Espírito Santo No Espírito Santo E do Espírito Santo Quando você pega Por exemplo Os livros que tratam Sobre o pentecostalismo Você vê que cada autor Usa Uma forma específica Mas a essência O significado é o mesmo Mas eu era muito Eu pensava muito Fazia muita reflexão Nessas orações Agora quem não é batizado Com o Espírito Santo Vem aqui pra frente Aí vai mais da metade Da igreja lá pra frente E eu era submetido Ao que vocês aqui Também já foram submetidos Repete glória 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 Vocês passaram por isso? Nossa Tinha uma hora Que o glória Foi batizado Eu achava que era batizado Mais um Trinta, quarenta Trinta, quarenta Eu ia ficar pensando Mas poxa Minha língua vai enrolar Eu não quero ter esse tipo De experiência Não quero ter esse tipo De experiência E eu também Eu passei pela experiência De bíblia na minha cabeça Não me agredindo Mas batendo na minha cabeça Claro A intenção da pessoa Que faz isso É a melhor possível Não é agressão É igual O sujeito chega pra você E diz Eu tenho uma profecia Pra te entregar Meu Deus E ele não tem profecia nenhuma Nenhuma Mas é assim Ele te ama tanto Ele quer te ver bem Que ele entrega alguma coisa Para você É sério É sério Então assim Os irmãos que chegavam Falavam assim Fala glória 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 Como é que ele quer Que te enrolar a sua língua Ele está tão desesperado Para você ser Que se ele puder Colocar dentro de você Ele faz E eu tive assim Rapidamente Acho que a gente já está Meio que no limite Aqui A minha esposa É o dono da palavra Você viu Ela falou A palavra Eu digo assim Eu sou tímida Quando ela para de falar A boca mexe mais 30 segundos Engraçadinho Lá em casa Você vai ver Ela vai te pegar Te pega o menino Mas eu tive batido A minha experiência Me casguei aqui Com medo É uma usória Por mim Esse aí é o castigo Olha lá Foi um culto De quarta-feira à noite Eu contei ontem Na escola bíblica De jovens Na IBJ No dia 8 de novembro De 95 Era uma quarta-feira Na cidade de Brasília Eu entrei no culto Tinha 20 pessoas Eu já fiz aquele julgamento rápido Culto com 20 pessoas Não acontece nada Eu ia embora Quando eu estava indo embora O diácono fechou a porta E falou Você não vai sair Enquanto o culto não acabar Meu Deus Chamaram o pregador O sujeito falava Muito calmo Muito tranquilo Aí eu já fiz outro julgamento Meu Deus O culto com 20 pessoas E esse camarada pregando Nós não vamos chegar em lugar nenhum Ele pregou uma hora e meia Mais ou menos Naquela quarta-feira Eu não aguentava mais Imagina Aquele tempo todo Aí quando ele terminou Ele falou Eu senti de chamar Quem não é batizado Com o Espírito Santo Para vir para frente Bem o que eu Tinha pavor de ir Aí meus amigos Todos foram para frente O diácono Que estava escalado no culto Aquele dia Que fechou a porta E não deixou sair Ele falou Eu te conheço Você não é batizado Com o Espírito Santo Você vai lá comigo E nós vamos orar Meu Deus do céu Ele me levou lá na frente Dobramos os joelhos E oramos E oramos Glória 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 E ninguém foi batizado Com o Espírito Santo Eu me levantei Pelo Ministério Não condiciono Não condiciono Não condiciono Não condiciona Não limite Porque as pessoas São super heróis Uma angústia Ele tem essa consciência Ele tem essa consciência Ele tem essa consciência É por isso que a gente precisava Tipo Ter mais mentoria De pastores Mentorias Porque assim O liderado Tem o líder Que cuida dele O líder tem Um pastor Que cuida dele E o pastor Quem cuida do pastor Exatamente Eu me lembrei Eu estava no estado De Rondônia Coitado Às vezes É tadinha Eu estava no estado De Rondônia Em 30 segundos E fui pregar mal Eu estava com gripe Eu estava mal de saúde Eu estava desmotivado Fui por obrigação Do cumprimento De uma agenda Cheguei atrasado Com coisa que eu não faço Quem me conhece Eu participo do culto todo Mas aquele culto Eu fiz questão De chegar na hora Que eu ia pregar Completamente desligado Das coisas de Deus Quando eu cheguei Peguei o microfone Já para pregar No congresso de jovens Tinham três meninos Que me chamaram a atenção Porque eles glorificavam Eles levantavam a mão E quando eu acabei de pregar Eu falei Pastor eu vou para o hotel Eu vou embora Porque estou cansado Não queria ver ninguém Quando eu estava saindo Assim já antes do culto acabar Por uma porta lateral Os três meninos me cercaram E um deles era cego E o que era cego Me deu um abraço E não me soltava mais Ele falou Olha Eu cheguei nesse culto Desmotivado Meu Deus Mas quando eu ouvi você falar Eu fiz uma oração Eu falei Eu quero ter a mesma motivação Desse pregatório Meu Deus Aquele dia ali Deus trabalhou comigo De uma forma muito especial Deus te deu um tapa Disfarçado ali Meu Deus Deus do céu Olha se ele soubesse O desprezo Que eu estava tratando Aquela situação E ali Deus me deu Uma lição extraordinária de vida Meu Deus Isso é muito forte Pastor A gente está Continuando nosso bate-papo aqui Mas o senhor é filho Do pastor presidente Da igreja evangélica Assembleia de Deus Em Curitiba O campo Um dos campos ministeriais Mais respeitado No Brasil No Brasil inteiro Principalmente na área do ensino Sim A gente que viaja bastante Em fora O senhor em algum momento Foi favorecido Ministerialmente Ou de alguma forma Por ser filho de quem é Pastor Fui Claro que fui Ele responde assim Com uma naturalidade Com uma verdade A gente não pode ser falso Verdade, pastor Essa falsa Ai, não Porque não teve nada a ver Nenhuma ligação Claro que tem Super, super Meu pai sempre me tratou diferente Meu pai sempre me tratou diferente Com indiferença Estou aqui porque eu lutei Claro que tem E isso não serve só para A minha história Que no caso hoje Meu pai é o pastor Da igreja Como qualquer outro Obrego que está na igreja Que tem o favorecimento de E isso não é pecado Porque a gente está falando aqui De um favorecimento lícito Feito debaixo de um temor de Deus Você não vai indicar ninguém O ministério que você não conhece Você não viu a sua trajetória Então é alguém que está ligado a você Sim Agora Aqui entra um diferencial Por mais favorecido Que eu possa ter sido E fui Pelo meu sobrenome Pela posição do meu pai Se eu Não mantiver Nessa posição Que Deus me permitiu chegar Um relacionamento com Deus Eu caio Eu sou derrubado Eu sou envergonhado E trago escândalo No lugar onde eu estou E acaba envergonhando A confiança do pai Também Aí a gente já entra Na vergonha Que a gente traz para a família Então eu sempre digo o seguinte Eu teria vergonha De chegar na igreja Ser chamado de pastor Porque meu pai é pastor E não ter o respeito Dos membros da igreja Como um pastor E todo mundo olhar para mim E dizer Esse aí É pastor Porque o pai é pastor Não prega Não ora Não jejua Não consagra Não evangeliza Não faz ação social Não é crente de verdade Então Eu sempre digo o seguinte O problema não está no favorecimento O problema está na sua dinâmica Primeiro Como crente Porque é mais importante ser crente Do que ser pastor E depois como obreiro E depois como obreiro Então Eu louvo a Deus Hoje eu estou na iminência De uma mudança De uma transferência Para um outro país Né E nessa transferência Saio Com a consciência De Um trabalho Para o reino De Deus Desenvolvido Nesses anos Que Deus me permitiu Estar aqui Independente Do sobrenome Que tem Né Então Só Falando aqui Mais uma vez Favorecimento Existe Claro que existe Né Eu seria aqui Um hipócrita Já sofreu críticas Por causa disso? Eu sofro a todo momento Interessante Eu sou engenheiro Se o meu filho Se tornar engenheiro Sou engenheiro Teólogo Mais o que? Não Por enquanto eu parei Por aí Eu tive uma época Na minha vida Que eu fazia ciências contábeis De manhã Engenharia à tarde E teologia à noite Aí Ciências contábeis Eu fazia na Federal Do Rio Grande do Sul Parabéns Para quem é contabilista Porque aquilo Não entrou na minha cabeça De jeito nenhum Aí eu fiquei Só na área da engenharia E da E da teologia Então Meu filho Por exemplo Se ele se tornar Um engenheiro E eu Luto para que ele seja um engenheiro Tento influenciá-lo Embora Só tenha o status Porque Ser engenheiro Hoje está difícil Ele jamais vai ser criticado Ah Você é engenheiro Porque teu pai é engenheiro Agora Se você No ministério Se tornar um obreiro Você vai ser criticado Então você precisa Estar preparado Eu estou preparado Para isso Eu sou criticado A todo momento Você é pastor Porque teu pai é pastor Você chegou Onde você chegou Porque foi teu pai Que te colocou lá Aí eu sempre lembro Essas pessoas É verdade Eu posso ter chegado Em alguns lugares Que ele me ajudou a chegar Mas eu cairia No segundo dia Se Deus não estivesse Confirmado aquilo Que ele deu para mim Uau Trocando em mim Trocando em miúdos É um nome Não te mantém Te leva Até determinado lugar Pode te levar Exatamente Mas manter Não manter Não manter E a gente é prova A gente já viu A história De muitas Sucessões ministeriais No mundo todo Sim De filhos De filhos que trouxeram Vergonha Que trouxeram Escândalo Porque A relação deles Com Deus Era uma relação De hereditariedade Familiar E não de compromisso Com Deus Mas até onde Esse favorecimento Levando para o geral Até onde Esse favorecimento De um pai pastor Para como O seu filho É bom E é positivo Desde que ele seja Dirigido por Deus Deus precisa estar No centro Desta relação Aprovando De forma plena Essa relação Qualquer coisa Que fuja do controle De Deus Ela é negativa E não seria diferente Nesse favorecimento Que um pai Pode Oferecer Para o seu filho Ou para alguém Porque não necessariamente Um pastor Numa posição De direção maior Vai favorecer O seu filho Ou a sua filha E pode favorecer Amigos Pode favorecer Pessoas Que estão mais próximas A ele Se esse favorecimento Não estiver Debaixo De um controle Divino Em algum momento Ele vai se romper Ele vai trazer Esse escândalo Vai Vai ser colocado Para fora Porque aí Ele passa a ser Um Vamos dizer assim Um tratado Um tratado político Partidário E não espiritual Pautado no temor A Deus Então Eu não tenho dificuldade De trabalhar com isso Eu teria dificuldade De chegar na igreja Que eu sou membro E os membros da igreja Não me considerarem Um obreiro De fato Eu iria embora No primeiro ônibus Para São Paulo É isso Pastor Muitas pregações Geralmente Elas são Como um alfinete Para algumas pessoas Por exemplo Deus não te escolheu Por causa do seu nome Para um filho de pastor Ele acaba tendo O sobrenome do seu pai Deus não te escolheu Porque Você é de uma família Quente De uma família de posses Deus não te escolheu Enfim Tantos outros Outros jargões Que usam Apenas para Alfinetar Motivar Não Motivar Os que não Tem condição De ser favorecido Por alguém No ministério E também As vezes para alfinetar Aquele que está ali Alfinetar Aquele também O senhor está sentado Ali na frente E alguém fala isso Geralmente Assim A ideia Que muitas pessoas têm É que Filho de pastor Nunca é desacreditado Filho de pastor Sempre Vai ter a condição De acompanhar E Receber o legado Deixado pelos seus pais Mas o senhor já foi Desacreditado no ministério Alguma vez? Muitas vezes Sou desacreditado Até hoje Inclusive por amigos Por pessoas que caminham Junto comigo Que estão do meu lado Que não acreditam E Ele não acredita Pelo fato de eu ser O filho do pastor Ele também não acredita Em outras pessoas Que tiveram uma trajetória Solitária Sozinha Pessoas que ocupam Posição de destaque No ministério E na sociedade Ele desacreditaria Então Assim Na nossa trajetória Ministerial Você precisa Caminhar De fato Na certeza Que é Deus Que caminha com você Convicções Você precisa ter uma convicção Muito forte Porque senão Em algum momento Você vai desacreditar E isso vai te prejudicar Na caminhada Então eu acredito Eu tenho dificuldade De lidar com crítica Você não me encontra Em rede social Eu não tenho Por quê? Porque eu tenho dificuldade De lidar com crítica Chegou na pandemia Eu tirei uma foto Com a Andréia Na praça de alimentação No Milha Tá Aí um comentário Embaixo Esse momento de pandemia Onde muitas pessoas Estão passando fome Ai meu pai Esse pastor Está aí comendo Meu Deus Esbanjando Aquilo pra mim foi Pode ser uma banalidade Pra quem está acostumado A trabalhar com isso Sentindo a pele Eu sou um negocinho Desse tamanho Parece que eu sou quase igual a ele Imagina Eu não tenho esse problema nenhum Aqui pra mim foi Uma espada cravada no peito Ele liga muito pra ele Eu cheguei em casa E eu saí de todas as redes sociais Não voltei E não pretendo voltar tão cedo Por causa A menos que o mar se abra Na minha frente Eu passe ele a seco Do outro lado Meu Deus Eu vou voltar pra ele Eu tenho dificuldade É uma fraqueza Eu tenho dificuldade E como vencer Pastor A rejeição e o desprezo Eu ainda não sei Eu ainda não sei Eu queria saber Eu queria saber É a dificuldade dele A fraqueza Como que você lida com isso? Eu sou totalmente o contrário Eu acho que por isso Que dá tão certo Porque assim Só posso ser atrás Assim Vendo ele Eu era a maior A incentivadora dele Na rede social Eu também É Você também E quando aconteceu isso com ele Como é que você Tratou com ele? Que você viu ele triste Eu tenho vontade de brigar A vontade é de brigar De ficar na carne Mas assim Porque assim Porque dá moral pra isso Pessoas Eu sempre digo o seguinte Pessoas felizes Pessoas bem resolvidas Elas jamais vão se incomodar Em ficar Alfinetando outros As pessoas que nos alfinetam As pessoas que falam de mim Quando eu sei o nome Eu já sei da infelicidade E da insatisfação de vida Que essas pessoas têm Eu não estou falando De nível social Não estou falando Nada disso Eu estou falando De pessoas que não se amam Quem não se ama Vai amar o próximo De forma alguma Ela vai tentar Ofuscar o outro Então assim Eu Não ligo De forma Diante de Deus Pra essas pessoas Elas não fazem A mínima diferença Na minha vida É que por trás Da maioria dos críticos Existe uma pessoa frustrada Com certeza Jamais você vai ver Alguém bem resolvida Alguém que Que é feliz Falar mal de outra pessoa Eu acho que assim Pra mim Pra mim Que sou uma pessoa feliz Me considero Muito agraciada Por Deus Não existe Tanto é que eu acho Que isso faz parte De parcerias também Quem tem a facilidade De parcerias É Pra mim Uma satisfação enorme O que deu certo Pra mim Ensinar pro outro Fazer e dar certo também Eu amo ver pessoas Bem sucedidas Amo ver pessoas Bem Eu gosto de ensinar Pessoas a estarem bem A se apresentarem bem Porque é uma satisfação Pra mim Já não sei fazer o contrário De deixar o outro triste Que bom Agora sabe que Todas essas fraquezas Que eu coloquei aqui hoje Alguém deve estar pensando Meu Deus Um obreiro derrotado Desmotivado Não acredito Em absolutamente nada Vai ser a notícia De amanhã Vai ser a notícia De amanhã Mas que essa notícia Chegue mesmo De fato Ao coração de muita gente Não, mas eu vejo Isso me tornou Uma sinceridade De humanidade De quem de fato É Muita gente Ela se ilude Em relação Ao grande homem de Deus Que o Eliel é E realmente é Eu sou esposa E não existe ninguém melhor Pra testificar O homem de Deus Ou a mulher de Deus Do que o cônjuge Mulher aqui Porque assim O que eu já vi De mulheres De cabeça baixa Não consegui dar Um glória a Deus Enquanto há maridos Ministrando A minha mulher chora Eu choro Todas as vezes Eu posso contar uma coisa Posso revelar uma coisa Que amor Talvez você vai brigar Comigo depois Não pode contar essas coisas Assim Ele vai te tirar Das redes sociais Já aconteceu De ouvir uma pregação Que aqueles bons Eu conhecia Repetida Eu não ia falar isso Eu não ia falar isso Mas eu posso te dizer Uma coisa Fábio Que todas as vezes Mesmo ouvindo repetida Deus fala comigo Através do Eliel Deus fala Ele é um homem de Deus Ele realmente É uma pessoa sincera E quem não conhece Não É só conhecendo Através de um podcast Pra ver Pra ver Como ele é sensível Mas essa sensibilidade Torna ele Tão forte Diante de Deus E diante das circunstâncias Espirituais Que um fortão Tadinho É um fraquinho Entendeu Diante das Dos desafios Que Deus dá Deixa ele passar Eu acredito que Todos os homens de Deus Eles são humanos São muito E tem E quando ele expõe Deixa eu até Limpar minha barra Quando ele Eu achei que o pastor Ele ia falar Deixa eu falar Não Não Porque quem tem o dom Esse dom Esse dom da palavra É lá de casa Viu Porque eu estava Escutando até agora Aí Aí o que eu falo pra ele Você já viu aquela A gente já tem uma figurinha Assim de De rede social Que tem Pessoas Que é um gatinho E olha pra água No espelho d'água E vê um leão E vê um leão O leão é o contrário Ele é o meu leão E é o leão de verdade Que olha se vê um gatinho Rapaz Olha isso Pastor Leão Não Agora deixa eu só Limpar a minha barra Deixa eu só mandar um abraço Pra um amigo O Elton Ramalho Do nascimento Um irmão nosso Em Cristo Encontrei ele ali Trabalhando No prédio que a gente Está residindo Temporariamente Um abraço grande Ele é do Capão Razo Ele é do Capão Razo O Elton Ramalho Se for o mesmo É Capão Razo Um abraço Deus te abençoe Mas assim Eu sei que a gente Já está partindo Pra conclusão Todas essas fraquezas Que eu confessei aqui Eu tenho muito mais Elas me fizeram Depender muito mais De Deus Eu fico imaginando Se eu fosse muito Resolvido em tudo As vezes eu fico vendo Pastores amigos Que eu conheço O senhor olha pra eles E fala Meu Deus Esse camarada Foi presenteado Por Deus Porque ele está resolvido Em tudo E eu sei Das dores Que ele enfrenta Então todas essas Fraquezas Essa aparente Desmotivação Testeza Sensibilidade Me tornaram Mais dependente De Deus E pra cada momento Que a fraqueza Esse momento De melancolia Vem pra fora Eu me sinto visitado Por Deus E talvez Se eu não Vivesse isso Eu não Sentiria a necessidade De ser visitado Por Deus Como eu sinto Eu sinto A todo momento Diante de todas As limitações Que eu enfrento A necessidade De ser visitado Por Deus E todas as vezes Que elas são Afloradas Deus me visita E me abraça O que o próprio Apóstolo Paulo Lembrei de Paulo Também Nas minhas fraquezas Agora eu me senti Igual o Paulo Eu me lembrei de Paulo Na hora Eu me senti Na carne Não Eu não queria me comparar Mas Eu não queria me comparar Você fez forte Mas só lembrando Que ele morre no final Ele morre no final Ele deu essa volta Toda Pra concluir O impetador De Paulo O impetador Eu estava me lembrando aqui Que lá na escola De jovens pregadores Dalmatis Eu sempre digo assim Bem vindos ao ministério Quem quer ser como Apóstolo Paulo Todo mundo levanta a mão Eu digo Então vamos sair Já da nossa primeira aula Com a certeza Que nós vamos terminar Presos Abandonados Traídos Pelos nossos amigos E mortos Este É o final O final De quem Vive um apostolado O pastor Já sofreu alguma frustração? Muitas Já pensou em desistir De tudo assim? Penso todo dia Vindo pra cá Eu estava pensando Que ótimo Será que vale a pena Tudo isso? É ótimo Isso é renovador E aqui Eu sou prova Eu desafio Qualquer pastor Nesse país Que estiver nos assistindo E fora dele Que não pensou um dia Em desistir Diga pra mim Que você nunca pensou Estou quase falando Quase todos Hoje mesmo E por que a gente não para? Você já parou pra pensar nisso? Todo dia eu sinto vontade de desistir Todo dia eu estou procurando Uma maneira De me afastar disso Até quando está bem Procura um motivo De estar mal Por que a gente não sai? Por que a gente não sai? Foi Deus que chamou Porque foi Deus que nos chamou Quando ele nos chama É ele que nos mantém na caminhada Que maravilha Glória a Deus Passou ali a olho pra essa câmera ali Deixa uma palavra de reflexão Para os nossos telespectadores Eu sou muito grato a Deus Por esse espaço Por espaços como esse Que a gente pode abrir o coração Sem máscara Ser quem é Ser exatamente O ser humano Que Deus nos fez Nós somos humanos E como humanos que somos Temos falhas Temos limitações Temos medos Ansiedades Vivemos Angustiados Mas em meio a tudo isso A presença de Deus É suficiente Para nos manter em pé O nosso alvo Verdadeiramente É Cristo E por isso que nós acreditamos No poder da palavra Que é a revelação de Deus Minha gratidão a vocês Por nos receberem aqui De uma forma tão especial De uma forma tão amorosa E mesmo Nessa honestidade de vida Eu espero que Um pouquinho da nossa experiência Possa tocá-lo E se você é como eu Preocupado com o futuro Ansioso E acredita que nada Está acontecendo Como você deveria Viver Nunca se esqueça Que mesmo no meio Dessa confusão Dessas tempestades da vida Deus ainda nos mantém de pé A gente chegou Onde muita gente não chegou A gente está atravessando um tempo Que muita gente Não atravessou E ainda não morremos Se não morremos É porque Deus acredita Na nossa geração E na nossa vida Uau Perfeito Pastor Andréia Olha tem uma câmera Na sua frente De olho aí Deixa uma palavra De reflexão Aqui ó Tão pequenininha Uma alegria enorme Estar com vocês Vocês são realmente Pessoas que nós amamos Admiramos o ministério E todos vocês Que participaram Que vão estar ouvindo Também Posteriormente O meu desejo É que o Senhor Alcance com a sua graça Infinita E que a cada dia A certeza da salvação Ela seja mais forte Dentro de vocês Se estiver desanimado Busque ao Senhor Porque Ele é a melhor Coisa da nossa vida Ele é o nosso tudo Não tem prosperidade Não tem sonhos concretizados Nessa terra Que se compare A eternidade Que o Senhor Preparou Para mim E para você Então vamos continuar Firmes no Senhor É Ele que nos sustenta Um grande abraço É isso aí Que maravilha Sara Salles Olha para essa câmera Na sua frente Deixa eu falar Obrigado por participar Com a gente aqui hoje Eu que agradeço Fábio Muito obrigado Pelo convite Fiquei muito lisonjeada E muito feliz De poder participar Do programa de hoje Com a presença Do pastor Eliel E da linda Andréia E eu desejo Muito sucesso Para vocês O pastor Eliel Também é lindo Ele é Ele é o Deus grego E ela é deusa grega Gente Eu vou dizer só algo aqui As pessoas acham Que Deus nos renova Que Deus fala conosco Só no culto pentecostal Onde as pessoas falam Em mistério Entregam profecias Mas pastor E pastora Pastor Eliel E Andréia Saio daqui hoje Renovada pelo Senhor Pelas experiências De vocês Pela palavra do pastor É tão gostoso A gente sentir Que aquilo Que a gente sente Porque tem hora Pastor Que a gente sente algo E ele fala assim Acho que é só eu Não é possível Eu sou muito fraca Eu sou muito frágil E ver o Senhor Falando de algumas coisas aqui Me colocou num patamar De que Poxa Eu estou aqui Porque Deus me sustenta E Deus me chamou Muito obrigado Por essa noite Fábio O pastor Eliel Ele veio aqui hoje Para nos animar Verdade Nos animar Porque Tipo assim Eu penso em parar Quase todo dia Você já pensou em parar Ele todo dia Eu falei Ufa Não é só eu Agora eu estava pensando Já foi frustrado Todo dia No ufa Todo dia E eu tomara que eu tenha Honrado aqui A minha amiga do coração Que hoje Ela não está bem da voz E eu vim aqui Sentar na cadeirinha Que é dela Cantando muito É Maravilhosa Mas é isso aí gente Esse é mais um Eu Acredito Podcast Eu agradeço a todos vocês Que participaram conosco Chegou aqui agora O pastor Dorival Cunha Nosso amigo O pastor Alex Gabriel O Eto Ramalho Notícias Online O Alisson Braga O Enéas e a Thalita Lá de Cascavel De Cascavel Beijo São meus amigos Mas é um casal Casal de Cascavel Muito especial Deixa eu mandar um abraço Para Ezequiel Lá da Santa Inês Com a família Está acompanhando a gente Também Um abração Ah e eu também quero Mandar um abraço Para o seu chará Meu marido Pastor Fábio E meu filhote Fabinho Que está assistindo também É isso aí gente Esse é mais um Eu Acredito Podcast Com as experiências São muitas experiências E a gente entrou Em diversos assuntos aqui Que eu tenho certeza Que promove edificação E também É um bate-papo Na mesa Para abrilhantar E a sua noite De quinta-feira Quinta-feira que vem Estaremos aqui Com uma outra programação Totalmente especial Vai estar aqui Os meus pastores Pastor Ney Silva E a Simone de Jesus Falando verdades da vida Sem rodeios Então Já vai compartilhando O link Para geral aí Porque quinta-feira que vem Será mais um podcast Extraordinário Léo Muito obrigado Fusão Podcast Pessoal Esse estúdio aqui É Da TV Fusão Eles disponibiliza Para aluguel Você que tem o seu podcast Quer colocar em prática Seja lá o que for Que você quer falar Que vem aqui Que o Léo Dá o Negro Toda a galera Do Fusão Fusão Podcast Não Estou divulgando Outro podcast Não vai para o Fusão Podcast Não vai para o Fusão Podcast Não vai com conversa Podcast Não vai com noite Com pimenta Vem só para o Acredito Vem só para o Eu Acredito Podcast Mas tem a TV Fusão Galera Que você pode entrar Em contato com eles Através do Instagram E eles vão te responder Te dar atenção Vai fazer um precinho bacana Porque é minha indicação E você pode vir E fazer o seu podcast especial Deus em Cristo Vos abençoe E eu vou aproveitar agora Dos quitutes Do Fogo da Brasa Eu já vou nascer